Tenente Gabriel Filipe Essa mistura não faz folia? Ela diz na imprensa e sabe desses fatos que aconteceram nos últimos meses. Isso nos levou a refletir sobre as medidas que nós poderíamos adotar para prevenir esses acidentes e conscientizar a população itajubense. E além das medidas tradicionais que a gente já adota rotineiramente através da nossa patrulha de trânsito e da nossa parceria com a nossa irmã Polícia Civil, nós decidimos adotar medidas inteligentes para chamar a atenção da comunidade e para convocar a comunidade a nos ajudar a prevenir os acidentes. E essa medida consiste na simulação de bebida de direção que nós vamos fazer amanhã, às 10 horas da manhã, no sambódromo. É uma experiência divertida, inteligente e interessante para quem acompanha. E vai acontecer da seguinte forma, nós vamos pegar alunos voluntários da Universidade Federal de Itajubá, por meio da parceria nossa com o diretório acadêmico da Unifei, e nós vamos montar uma pista no sambódromo. No primeiro momento, esses jovens vão percorrer essa pista sóbrios. E nós vamos marcar o tempo e vamos dar para essas pessoas bebidas alcoólicas que nós encontramos rotineiramente nos bares e nas boates de Itajubá. Caipirinha, cerveja, e a cada momento que eles vão ingerindo essas bebidas alcoólicas, nós vamos estar aferindo o teor alcoólico através do teste do bafômetro. E ao mesmo tempo, nós teremos um médico e um perito criminal da Polícia Civil, que vai falar para a gente sobre o efeito daquela concentração de álcool na direção do veículo. A pessoa vai perdendo reflexo com o passar do tempo e o nosso objetivo é constatar, na verdade isso é fato, mas demonstrar à população os malefícios que o álcool produz em quem está dirigindo um veículo. Vai fazer o slalom? É, esses jovens vão beber, vão consumir a bebida alcoólica e vão fazer a pista quantas vezes for necessário. A pista tem o slalom com os cones. Já tem o trajeto pronto, a gente já tem um croquis do trajeto que a gente vai fazer e nós vamos colocar algumas intempéries aí no meio da pista. Foi engraçado, eu soube que na primeira simulação teve um dos já alcoolizados, estava feliz, já não viu? Passei bem. E quando foi olhar tinha um cone de borracha debaixo do carro. Isso acontece. Se fosse uma criança ele teria atropelado nem visto. E nós forçamos certas situações inusitadas que nós estamos sujeitos quando nós estamos dirigindo. Agora, Tenente, desculpe interromper. A simulação é restrita aos alunos da Unifei? Não. Qualquer um pode participar? A gente vai estar pegando também dos populares que estiverem assistindo. Tem um membro aqui da confraria que já se prontificou. Ô, está convidadíssimo a participar amanhã às 10 horas. É só comparecer lá no sambódromo. É nesse sábado às 10 horas? Às 10 horas da manhã. Ok, ok. E quem quiser pode chegar lá e... Bom, só lembrando que o carro é um carro da autoescola? É um carro de autoescola, vai estar com o instrutor ao lado. A autoescola? Autoescola Recar. Da Recar lá do Anderson, né? Isso. E qualquer... O Edson está querendo saber se moto vai ter também. Não, moto é mais perigoso, né? Porque moto, a pessoa embriagada, ela vai cair. É porque ele já estava querendo... Vai se machucar. Mas se o Edson for credenciado na categoria B, ele está convidado a participar. Pronto, aí Edson. Se deu bem nessa, hein? Bacana, bacana. Bom, e a campanha álcool e direção, essa mistura não dá folia? Isso. Essa simulação que nós vamos fazer amanhã, na verdade, é uma etapa da nossa campanha de carnaval. Nós adotamos esse slogan aí, que álcool e direção, essa mistura não dá folia. E em Itajubá nós temos uma característica pontual da cidade que os foliões, eles saem para cidades menores para pular carnaval em alguns dias do feriado de carnaval. E nós objetivamos com isso conscientizar esses jovens e essas pessoas que vão para outras cidades que, caso elas façam uso de bebida alcoólica, ou elas possam pernoitar nessa cidade, na casa de amigos ou em hotéis, ou que elas possam ir de ônibus ou juntar um grupo ali, vai de táxi. As cidades são muito próximas, você vai de táxi, aluga uma van, mas que não assumam a direção de veículo se elas forem beber nessa cidade. Tenente, na segunda-feira, no Conexão Policial, então nós vamos falar mais um pouco, além das ocorrências, nós vamos falar mais um pouco sobre a campanha álcool e direção. Então, essa mistura não dá folia. Sim, eu vou trazer o sargento Dario e nós vamos mostrar os resultados da simulação de amanhã e vamos ajudar o sargento Dario a garantir a segurança no trânsito Itajubá. É isso aí. Tenente, valeu, muito obrigado por mais essa. Muito obrigado, Otávio, e só um último convite, a comunidade compareça amanhã lá no Sambódromo. Vai ser uma atividade divertida, bacana, diferente e que vocês, ouvintes, vão poder conhecer um pouco do nosso serviço preventivo, que vai além daquele serviço ordinário de policiamento. Então, você que gosta do serviço da Polícia Militar, você que não conhece, vá conhecer e tenho certeza que você vai gostar da Polícia Militar. É isso aí. Conversei aqui com o Tenente Gabriel Felipe, que é o comandante do Setor Sul de Policiamento, falando sobre esse evento de amanhã, a simulação de bebida ao volante, segunda fase, né? É o segundo... Fase 2. 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 Obrigado.